Senhora Presidente, senhores deputados, na semana passada eu caminhei, aproveitando o feriado do dia 1º, do dia do trabalho, visitei vários municípios no meu estado, no estado da Paraíba. E eu preciso confessar aos 512 deputados desta casa, 513 comigo, que nós estamos muito preocupados. Desde o dia 1º de janeiro, quando Jair Bolsonaro sentou na cadeira de Presidente da República, nós não tivemos uma única alegria. Conversando com as pessoas, conversando, senhora Presidente, com pessoas de diversos segmentos da população, quando a gente olha no olho da agricultora, no olho do agricultor, a gente visualiza um sentimento de aflição, de preocupação e de total insegurança com relação ao que virá pela frente. Pacientes que dependem do governo federal para sobreviver através de medicamentos de uso continuado estão muito aflitos, senhora Presidenta. Lá na Paraíba, até insulina está faltando. O anúncio do congelamento do salário mínimo foi outro golpe fatal na classe trabalhadora do nosso Brasil, para economizar no ano de 2020 apenas 3 bilhões de reais. Achando pouco, anuncia o fim dos conselhos federais. Achando pouco, apresenta a medida provisória 871, que é mais ou menos um prenúncio do que puderá acontecer se a reforma da Previdência criminosa, injusta e covarde com a classe trabalhadora do nosso Brasil for aprovada. Eu preciso dividir essa aflição com as senhoras deputadas e os senhores deputados. Eu fico me perguntando, querida deputada Luísa Erundina, daqui a mais quatro meses como estará o nosso Brasil? Porque não vem uma notícia boa, não vem nada que possa nos trazer segurança, não vem nenhuma notícia que possa nos trazer a certeza de que o país poderá seguir no rumo certo. E a oposição quer que o Brasil siga no rumo certo. Nós estamos em obstrução, senhora Presidente, porque nós queremos evitar um mal maior. E só quem pode evitar um mal maior abaixo de Deus neste momento é o Congresso Nacional. Nós temos prerrogativas, nós temos prerrogativas conferidas pelo povo brasileiro. E nós precisamos ser duros nesse momento para dizer àquele que demonstra a incapacidade de governar o Brasil. E eu acredito que foi por isso, minhas queridas colegas e colegas deputados, que Bolsonaro, Camilo, Capiberib, fugiu do debate no período eleitoral. Faltava a ele conteúdo, faltava a ele conhecimento. E se ele tivesse participado de algum debate, ele teria sido derrotado nas urnas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós estamos preocupados. Mas a responsabilidade nossa é muito grande. E a gente não pode ceder um único milímetro. Apertei várias mãos, calejadas pelo peso da Chibanca, senhoras e senhores deputados. Eles estão aterrorizados. Eu refiro-me aos agricultores e agricultoras deste Brasil. O que Bolsonaro pretende com as atitudes tomadas, como estará o Brasil até o final do ano. O clima é de insegurança. Outro dia desse, o Brasil viveu uma das maiores paralisações da nossa história. A paralisação dos caminhoneiros. Teve um preço altíssimo para a nossa economia. O Brasil parou. E nós não podemos torcer que isso se repita. Mas se Bolsonaro continuar brincando de ser presidente da República, o Brasil vai parar. E não é isso que nós queremos. O nosso partido PSB, ao lado dos partidos que estão pensando na maioria dos brasileiros, que estão ao lado do povo brasileiro. Nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Marcelo Freixo. Porque é uma obrigação nossa. Nós estamos aqui respondendo pela voz do povo brasileiro. Eles não podem estar aqui, mas aqui estamos nós, eleitos em outubro passado, com uma grande responsabilidade. Portanto, eu quero conclamar a base do governo. Apresentem. Apresentem os números da reforma da Previdência. O governo tem a obrigação de apresentar. São garantias por lei. São garantias constitucionais, deputado Bira. O governo não vai se esquivar. A matéria não pode ser aprovada ou votada na comissão especial, como foi votada na comissão de justiça. Votamos no escuro. Mas nós do PSB votamos não. E vamos votar não todas as vezes que o governo federal, que o presidente Bolsonaro, se colocar contra o povo brasileiro. Não estamos ao lado dos grandes empresários. Não estamos aqui para defender banqueiro. Estamos aqui para defender o nosso povo, a nossa terra e o futuro do Brasil. O futuro das próximas gerações. em obstrução, é uma prerrogativa nossa, é uma prerrogativa respaldada pelo regimento desta Casa. Muito obrigado, senhor presidente.